Sra. 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 Pissa. Sra. Sra. Ele quer essa. Ele vai jogar o Bona Fíca, cuia! Apoie na cabeça ao peito sempre. A Biasa de Baudilmento A veste é o melhor do que o Saino e o Saino e o Saino para vincere a reunião Avar o coelho Avar o coelho No, sube Fusa, Jules Tira Tira Calor Calor Tira Marcos 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 Gonzaga Marcos Gonzaga Ashley Jordan Williams Plesky No. 3 You have 3 minutes to disqualification Tira Tira, tíó! A pola camisa solo! Muito bem, Jussi, Fajne kihutou? Tira! Tira forte! Não, eu só quero que você venha, então... Tira alto! Pingasso! Pingasso! Pingasso forte! Pista lá, culo e puhalo! Tira, olha. A pola camisa solo! Muito bem, Jussi! Giamak! A litra! Marcel! Marcel voltou contrário A turra! Pingasso! Ele voltou contrário! Ele voltou contrário Ele voltou contrário! Marcos! Marcos Benzaga! Marcos Benzaga! Pingasso! Pacem... A litra! Ele rodou o contrário, pode classificar o juiz. Aram perto. Sua. Sua, Carlos. Caló. Bota o céu, Carlos. Com a cabeça ao peito. Minha esponja lá o juiz. Com a cabeça ao peito. Aram perto. Com a cabeça ao peito. Com a cabeça ao peito. Nos colos será. Nos colos será. I'm looking at the wonder blue lines. Lobo Pauli and mustard shield blue lines. Luiz Valentana. Luiz Valentana and Lobo Pauli equals one of four. Dois que o peito. Abra os peitos. Abra os peitos. Abra os peitos. Chere que abra os peitos. Boa, bora. Escucha, abra os peitos. Ele vai barrar. Vai enganchar do fio. Escucha pra mim. Ele vai correr do fio. Cabeça ao peito sempre. Cabeça ao peito sempre. Marcos. Marcos Canzaga. Marcos Canzaga. Se não é por mim. Use a telefone. Sube. 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 Sube, você vai adivar isso mesmo? Salve! Salve! Vamos na próxima peleão! Seus é. 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 Sube. Um minuto! Sube! 2 minhas perdas! Sube! Sube! Vára! Sube, Carlos! Mara! 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 Sube! 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 Vára! 1 minuto! 1 minuto! 2 minuto! Kettő perce van még körülbelül. De nézzasztok be! A ső! Figyelj! A zűr van hátányban! Jövő! Jövő! Menj, 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 menj! Vesz rossz segélyig! Tód rá! Sube! Sube! Nem felakj menj! Indulj el! Pissa fuerte! Pissa fuerte! Indulsa a zűr! Zűr kell! Kézzel egy pont! Várvi nem a másik pont! Rekony pisza forte! Gyergej! 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 Ponto! 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 ALE! ALE! PUNTO! ALE! ALE! MARADJ FEN! MARADJ FEN! MINDYEN MEGKOPOD! JO! TARCAD! 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 TOLD A FEJÉN! TOLD A FEJÉN! MARADJ FEN! Egy perc van a hátra! Nem, nem, nem esetsz el Zsűr! MARADJ FEN! Jó! Jó! Kettő ponttal vezet Zsűr! Jó! Miért? Nem, 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 nem! Nem! Nem, csak előny volt! Jó! Jó! Indulj el! Nem, nem, nem! De miért kapok a két pont? ÉG! Szube! 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 EY! Fogod a fejét, fogod a fejét! Húzod! ÉG! 6-4! 6-4, Carlos! Indulj el! Gyer, gyer, a pont! É 40 segundos! Nalo! 40 segundos! Curca! Curca! Indulja! Cid alguma coisa que você quer? Mano a cintura carlo! Mano a cintura! Mano a cintura carlo! Ele se torna a cintura! Seuai foi! Só que a cintura, que a cintura que a cintura é um o segundo. Aplausos